Só que não é tão forte não, o Brasil não é tão forte. Não, é porque o uísque que você tomou no Brasil era mijo, né? Não era uísque, era mijo. E aqui é um uísque de qualidade. O uísque bom, bem destilado, ele não dá aquela pancada de álcool na sua cara. 600 reais a dose. Ali é que você tomou porcaria. É verdade. E aqui é o uísque. Tá ligado pra balantar isso? 12 anos. 20 dólares. O balas ainda é bom. O balas ainda é bom. O povo gosta de tomar Red Label, né? Red Label é uma porcaria. O balas ainda é melhorzinho. Eu prefiro o balantar do que o Johnny Walker. Mas é mais forte que esse aqui, o balantar. É, mas não se compara, não. Não tem nem comparação. Esse é o uísque do cara. O balantar é um uísque de 60 reais. No Brasil. Aqui não dá 10 contas, porra. Não quer dizer 10 dólares. Não, as coisas aqui tem um piso, entendeu? O papel é um piso. Tchau.